Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Mistborn e o Poço da Ascensão. Mistborn e o Poço da Ascensão é o segundo livro da trilogia Mistborn do autor Brandon Sanderson, publicado aqui no Brasil em 2015 pela editora Leia. Já tem resenha do primeiro livro aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima, e é claro que se você não leu o primeiro livro ainda, você vai pegar muitos e muitos spoilers aqui, então eu não recomendo que você assista essa resenha. No final de Império Final a gente viu então que tudo aquilo era um plano muito boladinho pelo Kelsier, e do peso que tudo isso teve pra vir, ao ponto de ela entrar lá, assassinar o Senhor Soberano, e ele deixar uma mensagem de que eles terem cometido aquilo estaria libertando e despertando algo que não era algo positivo. Nesse livro então a gente começa essa história com o Elen de Venturi comandando no Tadell, ele que é o rei, ele montou um conselho com pessoas dos Sky e também da nobreza, e ao redor dele está toda a equipe do Kelsier, porque ainda falta várias coisas pra concretizar o sonho do Kelsier, pra ter uma comunidade mais justa. Só que o fato do Senhor Soberano ter morrido, e de todo mundo achar que o estoque de Atiun do Senhor Soberano tá em Lutadel, e que o poder do Elen de Venturi está enfraquecido, vai gerar olho gordo de várias pessoas que vão mobilizar seus exércitos pra tomar essa cidade. O primeiro deles é o próprio pai do Elen, que vai pôr um exército gigantesco na porta da cidade do filho, e vai exigir que ele entregue a cidade pra ele. Só que esse não vai ser nem de longe o único problema que eles vão enfrentar. Aparentemente, essas brumas vão começar a sair um pouco de controle, e não vão só surgir à noite de forma inofensiva. O interessante aqui é que o Elen, por ele ser um nobre, que a não ser as pessoas do círculo dele ali sabiam que ele tinha uma mente legal, todo mundo acha que ele é um paspalho, sabe? Todo mundo acha que ele tá ali porque ele era um nobre de sangue mais azul, tava disponível, que seria a melhor opção, enfim. Então ninguém leva ele muito a sério, ele não tem aquela imponência de um rei, e isso vai causar sérios problemas pra ele. O pessoal da antiga crupe do Keucier tá ali, em roda dele, tá ajudando no possível, alguns estão espalhados fazendo algumas missões, e a Vim tá treinando cada vez mais, tentando controlar a sua alomância, né? E ao mesmo tempo manter a cabeça do Elen no lugar, porque ela sabe que alguém pode tentar assassinar ele a qualquer momento, já que a coisa não tá muito positiva. E sem a Tiun, eles não têm também dinheiro. E sem dinheiro, como é que eles vão alimentar toda essa população com uma cidade em ser? O exército de Lutadel é algo insignificante, então eles estão realmente desprotegidos, e tem muita coisa indo na direção deles. Um outro fato que é importante, é que um novo nascido da Bruma vai aparecer e vai começar a rondar a Vim. Esse cara tem uma posição muito importante, e ele também tem alguns probleminhas, ele vai criar uma conexão com a Vim de uma forma meio bizarra, e isso vai se criar todo um outro arco dentro dessa história também. A Vim e o Elen aqui estão juntos, eles têm um relacionamento estável, digamos assim, ele aceita muito quem ela é, aceita as decisões que ela toma, entende que ela não vai ser uma dama da corte, ela não aceitou o convite de casamento dele, então a situação dos dois é complicada, mas ao mesmo tempo ela está muito estável. E eu gostei disso, porque eu estava com medo que o romance saísse um pouco do controle nesse livro, por causa de todas essas questões. A gente tem questões aqui que envolvem o relacionamento dos dois, elas são muito importantes para a história, mas existe uma compreensão mútua de dever ali, e de que um não precisa mudar o outro para que eles consigam se relacionar. E uma das coisas mais legais é que ele nunca viu a Vim lutar de verdade, ele nunca viu a Vim matar ninguém. E vai chegar um momento nesse livro onde isso vai acontecer, porque vão acontecer conflitos. Um personagem que aqui tem uma importância muito forte, e que aos poucos a gente aprende a compreender também, é o Kantra. A mestre dele agora é a Vim, ela detesta ele, porque ele sabia os planos do Kelsier, porque ele comeu o Kelsier, né, para adquirir as funções dele. Mas a relação dos dois vai evoluindo ao longo do livro. O ódio dela é um ódio injustificado, porque ele é um ser feito para servir. O que o mestre dele ordenar, ele vai fazer. E ele recebeu uma ordem, ele cumpriu essa ordem, e ao longo da história ela vai entendendo isso, e a relação que se cria entre eles é muito definitiva, para que várias coisas aconteçam aqui. Outro personagem que tem destaque nessa história, é o Sazed, que é aquele guardador, que era o professor da Vim. E ele saiu numa missão, ele está num outro lugar, e coisas vão acontecer com ele, para que ele tenha que se mover dentro dessa história. Ele é o personagem que tira a gente da história da Vim, então a gente sai para acompanhar ele. As coisas que ele vive, as coisas que ele vê, as coisas que ele passa, são importantes. E ele é um personagem cativante também, ele é um cara que foge do padrão dentro da espécie dele, e aqui ele vai se confrontar com várias coisas, que vão aos poucos quebrando também, alguns padrões de coisas, que ele achava que ele poderia ou não fazer. É uma história de fragmentos, tem muitas coisas se aproximando de Lutadel, Lutadel é como se fosse o centro dessa história. Tem uma coisa diferente chegando de cada lado, e essa cidade está refém no meio de um monte de situação. E os nossos personagens centrais estão dentro dessa cidade, em conflito o tempo inteiro. O Elen de estabelecer um conselho, esse conselho tem poderes, para decisão, estabelece uma certa democracia também ali, e isso pode ser usado tanto a favor dele, quanto contra, então ele também tem que aprender a manejar, ele também tem que aprender a se comportar como um rei. A Vim aqui vai entender muito mais sobre a lamância dela, sobre como usar também melhor esses metais, sobre o Duralumínio, sobre o Atiun, que é uma coisa que é muito legal, o momento onde ela tem, tipo, estalo sobre algumas coisas aqui, e ela usa isso. E assim, ela é Deus Ex Machina nesse livro, ela é a salvadora, ela é aquela que tem o poder de fazer as coisas acontecerem, e a fé que o que o Ciar construiu, enxerga isso nela também. Isso é algo que amedronta muito ela. A Vim desse livro é uma Vim muito amedrontada, é uma Vim que tem medo do amor do Elen, tem medo da fé das pessoas, tem medo das brumas, tem medo do poder, porque ela sente que algo errado aconteceu quando ela matou o Senhor Soberano, porque ela se viu manipulando as brumas, que não eram metal, e aquilo não deveria ter acontecido, mas de alguma forma aconteceu. Ela tem medo desse vigilante que tá atrás dela, ela tem medo dos exércitos que estão lá fora, ela tem medo da própria sombra. E isso norteia muito também o caminho que a personagem vai tomar durante esse livro, porque a gente vai ver ela evoluindo, vai ver ela passando a acreditar. Às vezes ela cria uma certa fé cega, mas eu acho que é importante pra entender o que tá passando na cabeça dela. É engraçado porque essa fé cega não combina muito com os pensamentos que ela vinha tendo antes, mas de alguma forma, ela é uma personagem que costuma vestir a responsabilidade, então faz sentido. E a gente também vai saber mais sobre a lenda, a gente também vai entender mais sobre toda essa mitologia em volta do herói das eras, quem era o Senhor Soberano, né, por que ele fez as coisas que ele fez, e aqueles trechos que a gente vinha acompanhando desde o primeiro livro, que contavam aos poucos essa história, vão se intensificar aqui, o Sazed vai investigar muito mais a fundo isso, e a gente vai ter mais pedaços dessa trama. A gente tem uma cena de batalha muito legal nesse livro, não é a cena final final, você fica o tempo inteiro muito a princípio do que tá acontecendo, você tá vendo os personagens ali em perigo extremo, cabeças vão rolar nesse livro, e a gente tem uma grande revelação no final do livro, que não engoli muito bem. E essa é a minha única queixa desse livro, eu quero uma explicação do próximo livro sobre isso aqui. Nossa, eu vou ficar muito chateada, eu vou ficar muito chateada, porque eu gosto muito dessa história, parece uma solução tão pobre, mas tão pobre fazer o que ele fez, a gente tá vindo de uma cena de muita energia, de muita tensão. E aí, a forma como o autor vai conduzindo o final do livro é pá, 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 bate, rebate, bate, rebate, bate, rebate, e a gente vê que a coisa não vai terminar bem. E aí, acontece uma coisinha no final do livro, um detalhezinho ali, que fez eu fechar o livro e ficar tipo, não, 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 não. Porque é algo que precisa ser explicado, é algo que precisa ter justificativa. Vai solucionar e vai criar um monte de novos problemas, enfim, mas ao mesmo tempo, facilita muita coisa dentro da história, e esse fator sem justificativa não é legal. Eu já tô com o Herói das Eras aqui, eu decidi que eu vou terminar Mistborn em 2017, vocês pediram bastante, então eu vou ler Herói das Eras bem em breve, e aí eu conto pra vocês o que eu achar sobre o final dessa série, pra ele me parecer um pouco mais dinâmico que o primeiro, que o primeiro eu acho que a gente ficava muito tempo em treinamento. E esse aqui parece que esse momento de calmaria, que não é bem de calmaria, porque tem tensão ao redor, mas ele tá mais bem construído, assim, a gente vai descobrindo mais coisas e tendo mais momentos do que no outro livro. Então nesse sentido, eu acho que talvez eu goste mais do segundo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o seu joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!